Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas, autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Força, Coragem e Fé, reflexões espirituais sobre o suicídio em mais um Setembro Amarelo. Que Maria de Nazaré nos abençoe. O Alentúmulo está longe de ser a abstração que se imagina na Terra ou as regiões paradisíacas fáceis de se conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é antes simplesmente a vida real e o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida, vida intensa, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra, em nações e etnias. Não convido ninguém a crer, não é assunto que se imponha a crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. O que desejo é que se eximam de conhecer esta realidade através dos canais trevosos a que me expus, cometendo suicídio por desconsiderar a advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Palavras de um espírito suicida por Ivone Pereira. Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não tem que ser assim, não vai a pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Mesmo no olho do furacão Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não desespere Não desespere Não tem que ser assim, não vai a pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Flagelo perigoso Silencioso, pandêmico Trevoso, agressivo Obsessivo, sistêmico Sem casta, sem raça Na culpa do incalto Você pode até dar este salto Mas o preço é alto Há sempre divergência Há sempre divergência Ao discutir religião Mas sobre suicídio Todas concordam que não Surtado, travado Ralé do outro lado Você tem seu livre arbítrio É certo, mas não vai dar certo Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não desespere Não tem que ser assim, não vai a pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Nem mesmo cova rasa Em terra santa tinha o réu Jamais misericórdia Remissão Jamais o céu Eterno Pra sempre Calor de luz e fé Num Deus tão desalmado assim Como é que eu vou ter fé? Porém não matarás Nem a si mesmo Que sem Deus O fardo alcança Os ímpios santos Devotos Ateus Difícil Pesado Você não morre Mas se mata O amor de Deus O amor de Deus jamais nos falta Mas a conta é alta Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Força, coragem e fé Não desespere Não desespere Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Mesmo no olho do furacão Força, coragem e fé Na arte de seguir em frente Força, coragem e fé Não desespere Não tem que ser assim, não vai dar pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Não desespere Não tem que ser assim, não vai dar pé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Há sempre luz no fim do túnel Força, coragem e fé Força, coragem e fé Faixa do álbum, terceira mensagem Seis meses após cometer suicídio Fui surpreendido com o meu aprisionamento Numa região do mundo invisível Quem ali temporariamente permanecia Eram criminosos de todas as espécies Falanges de suicidas se arrastavam No turbilhão de desgraças em que se envolveram Criaturas ainda presas às forças vitais do corpo Figuras impressionantes Figuras impressionantes exibindo as medonhas consequências da autoviolência cometida Aventureiros jogando-se ao desconhecido Loucos, desfigurados à procura de esquecimento e alívio nos abismos da morte Palavras de um espírito suicida Por Ivone Pereira Apesar de morrer Me sentia mais vivo O que antes Apesar de viver Me sentia expulso da vida Os amores desapareceram A cegueira não diminuiu Os problemas se avolumaram A noite no vale cair Entre gritos de horror Na paisagem sinistra eu vaguei Uma realidade Que nem em sonho eu imaginei Reviver o momento do ato Transformado em inferno Todos ficam reféns deste vício Surtam não conseguem parar Nem mesmo o mais duro coração Nem a mais torpe imaginação Concebe o furor Por tamanho o horror Do vale sinistro Irmã e irmão Nem malfeitores Sem remissão Poetas, atores, cristã, cristão Concebem a visão A baixa vibração Do vale sinistro Irmã e irmão Nem mesmo o mais duro coração Nem a mais torpe imaginação Nem a mais torpe imaginação Concebe o furor Por tamanho o horror Do vale sinistro Irmã e irmão Nem malfeitores Sem remissão Poetas, atores, cristã, cristão Concebem a visão A baixa vibração Do vale sinistro Suicida Mas, de tempos em tempos Em meio a tanto horror e angústia O vale das sombras era visitado Por uma caravana especial E embora aparecesse aos nossos olhos Apenas um grupo de homens e mulheres Eram, na verdade, espíritos materializados O suficiente A ponto de se tornarem percebidos As nossas precárias visões E baixíssimas vibrações Eram, acima de tudo Inspetores de uma instituição humanitária Com enfermeiros, enfermeiras, lanceiros e soldados Que garantiam a proteção Dos tarefeiros e benfeitores Palavras de um espírito suicida Por Ivone Pereira Hoje a noite é de libertação Chega de tanto sofrer Densas sombras se dissiparam Jesus encontrou você Por caridade, amigo, não blasfeme Se alguém te feriu O ferido fui também Ninguém aqui é anjo ou demônio Tentemos não julgar ninguém Desperta, liber-se Em nome da mãe de Jesus Jesus levanta Agradece O amor da materna luz Há uma suprema ligação Que a nós não é dado partir Entre a alma e o corpo Um cordão Por onde a vida irá fluir Tens a liberdade Não tens o direito Não vê que é pecado Isso é brincar de Deus Só semeou desmandos Desmandos e mal feitos Por conta dos caprichos teus Desperta, liber-se Em nome da mãe de Jesus Jesus levanta Agradece O amor da materna luz Quanto fé o teu atua junto Me as mais em torno de si A aura de quem se perdeu do amor Mas ele não esqueceu de ti Não somos feitos só de lama e lodo E a vida clama por renovação Merced de Deus Merced de Deus Até nascer de novo Nova reencarnação Desperta Liber-se Em nome da mãe de Jesus Jesus levanta Agradece O amor da materna luz Deixo de presente em tuas mãos Este livro encantador Com histórias de libertação Parábolas, lições de amor Fala de um pastor sublime e generoso Que desce do céu pra resgatar no brilho O pecador cansado O pecador cansado Desditoso Ovelha que se perdeu Desperta Liber-se Em nome da mãe de Jesus Jesus levanta Jesus levanta Jesus levanta Agradece Jesus levanta O amor da materna luz Desperta Liber-se Em nome da mãe de Jesus Deus levanta Deus levanta Deus levanta Agradece O amor da materna luz O amor da materna luz O amor da materna luz Libertação, capítulo 2 Faixa do álbum Libertação Este programa é feito para você Ligue para nós O telefone é 21-984-86-7633 Mande seu feedback pelo WhatsApp A sua opinião é muito importante Ah, essas canções e muitas outras Estão disponíveis no meu canal no YouTube Todos os meus álbuns em forma de playlists Para você curtir um a um O nome do meu canal é Carlinhos Conceição TV Joalém daqui Vai lá Dá seu like Se inscreve no canal Isso ajuda a gente a divulgar mais o bem Nos informam os Espíritos Nos informam os Espíritos Onde o que? Onde a morte é Onde o vazio do não existir Onde a arrogância do homem sem Deus Só a ilusão que te exilou aqui Onde há inércia, há inconsciência A controvérsia, o escárnio da fé Onde o bufão se já tinha em ciência Só a certeza do tiro no pé Oh mãe, dos servos dessa legião Não há treva que oculte o pecado Erro que não possa ser reparado Por mais que alguns blasfemem Seja a dor um gatilho na alma Somos reprobos expondo mil traumas Não vale de ovelhas perdidas Do pastor na luz da vida De pé, benditos da senhora de Nazaré Coragem, peregrinos do pecado Preparem-se Voltarão ao ponto de partida E reconstruirão vossos destinos Virtualizarão vossos traços morais Nos embates remissores da dor educadora Que possam sofrer e chorar resignados E que sejam vossas lágrimas O manancial bendito Onde descedentarão vossas almas Sequiosas de paz Que vossos pés sangrem Entre os cardos e as arestas Dos infortúnios Das reparações terrenas Pois retornarão À benção da carne Que vossos corações Se despedacem Nas forjas da adversidade E que vossas horas Se envolvam no negro manto Das desilusões Calcadas de angústias E solidão Mas Com paciência E humildade Lembrando de que Tudo é passageiro E se modificará Com vossos reajustamentos Às sagradas leis Que infringiram Aprenderão de uma vez Para sempre Que são imortais E que jamais será Pelos desvios temerários Do suicídio Que a criatura humana Encontrará o porto Da verdadeira felicidade Ninguém vem ao mundo passear Não, não há regime de exceção Certamente encarnar Tem lugar e razão O acaso é zero acrescentado A essa equação O acaso é zero acrescentado A essa equação Nesse corpo onde você está Você não imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Mas não acredito não Ninguém foge da responsa Ante a ilusão Que andou submetendo O próprio coração Concedemos na ilusão Concedemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos Nos suicidamos Meu Deus que perigo Viver é a melhor opção Somos todos aprendizes Não se torne o vosso coração Amigo tenha fé Não se entregue não Não se entregue não Vida depois da vida Questão de dimensão Viver é a melhor opção Esse álbum na canção Esse álbum na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Pois morrendo irei viver Encarnado neste corpo onde você está Cê nem imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concedemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos Nos suicidamos Meu Deus que perigo Viver é a melhor opção Somos todos aprendizes Não se torne o vosso coração Amiga tenha fé Não se entregue não Vida depois da vida Questão de dimensão Viver é a melhor opção Esse álbum na canção Esse álbum na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Pois morrendo irei viver Viver é a melhor opção Baixa do álbum Libertação Obrigado pela amiga companhia Querido ouvinte E até o próximo A música espírita Está no ar Força, coragem e fé Você ouviu o programa A música espírita está no ar Com Carlinhos Conceição A música espírita está no ar Com Carlinhos Conceição A música espírita está no ar Obrigado.